Na época da Playboy, você achou que as pessoas te olhavam diferente? Tipo, ia lá, ia lá, ia lá, ia lá. Eu já paguei o maior mico da minha vida. Eu tava no aeroporto. E eu sou muito envergonhada, assim, quando eu tô descontraída, assim, tipo, no aeroporto. Tô na minha, quietinha. Se a pessoa vem falar comigo, eu morro de vergonha. Tipo, pedir uma foto comigo. Eu não tô preparada pra aquilo. Aí eu tinha acabado de fazer as fotos da Playboy, isso aqui, nas bancas. Aí vem um cara todo de terno, social, não sei o quê, segurando uma maleta. Aí eu tô na fila pra entrar e ele... Bárbara, por favor, nunca imaginar que na fila de entrar dentro do avião com um monte de gente olhando, ele abria aquela maleta no chão. Mentira. E abria a pior foto. Pior no sentido de mais um zaga. Afina aqui pra mim, por favor. Só que ele botou no chão e abriu naquela foto, né? Que é a página dupla que faz assim, entendeu? Só que eu tava no chão. Senhores passageiros, tem uma foto peladinha aqui dela. Se vocês quiserem dar... Não era nem peladinha, era, né? É, no caso era... Era, foi meio... Tranquila, solta na relva. Depois daquilo, tá tranquilo. Tchau. Tchau.